Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos Hoje estamos aqui para abrirmos algumas caixas no csgo.net e jogarmos um competitivo off live Aí você me pergunta, pô Saulo, qual que é a diferença você jogar um competitivo off live ou você jogar um competitivo em live? Mano, a diferença é a seguinte, recentemente e desde sempre, desde quando eu comecei a fazer live 90% das vezes que eu começo um competitivo tem ghost no outro time O que é ghost? Ghost é uma pessoa que está telando a live e a minha live não tem delay, não tem atraso Então a pessoa está jogando comigo, ela abre no celular dela a live, mano ela tem tipo 10 segundos de diferença Não, nem isso, 5 segundos de diferença Então se eu passar a calma para o meu time, vamos rushar a B, os caras já vão saber que é B Então faz muito tempo que eu não jogo off live e hoje eu vou jogar uma partida dessa off live Vou jogar concentrado, vou colocar toda a minha concentração no jogo para a gente tentar ganhar e jogar da melhor forma possível Mas antes, estamos aqui no csgo.net Eu acabei de depositar aqui no csgo.net 200 dólares 200 dólares usando o cupom Saulo virou 280 Como que isso funciona? Você entra no csgo.net, o link do site está aí na descrição Você clica aqui em adicionar código promocional e usa o cupom Saulo S-A-U-L-L-O Com isso você vai ganhar 40% de bônus Ou seja, se você depositar 100 dólares, você vai receber 140 Se você depositar 200, você vai receber 280 E qualquer valor que você depositar, você vai receber 40% de bônus em cima Sim, eu deposito meu dinheiro no site porque eu confio muito no csgo.net e sempre dá bom, velho Sempre não, 90% das vezes O link do csgo.net está aí na descrição Então já vamos aqui logo abrir uma caixinha de faca Dá ali Ai meu Deus do céu 209 dólares, seja o que Deus quiser Tomara que venha uma faquinha top Topíssima Bowie Knife Stained Mano, vou vender ela Puta, ficamos com 203 dólares Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisinha aqui rapidão Velho, estamos com 207 dólares E pra abrir mais uma caixa de faca Custa 210 Sendo assim, mano, vamos confiar em 10 caixas saulo mesmo Já foi 126 Tá galera, descendo pra 150 dólares Você quer saber o que eu vou fazer, velho? Tá aqui, irmãos É isso O que eu quero? O que eu quero? Nem eu sei o que eu quero Eu quero essa M9 Crimson Web 28% de chance Depositamos 200 Se der bom, a gente retira uma faca de praticamente 400 Foi Ai meu Deus do céu Tá lá, papita É isso Chama no rei do profite Ah, já vamos solicitar a faquinha 200 dólares A gente depositou Virou 280 Abri uma caixa de faca, deu ruim Abri uma caixa saulo, deu ruim E acabou que conseguimos fazer 154 dólares Virar esse M9 de 388 Vamos pegar ela então Chegou a M9, tá aqui Ela veio field tested Já vamos aceitar ela Vamos ver quanto que ela vale aqui no CS, velho Na Valve, melhor dizendo 2.364 reais Essa faca na verdade vale 464 dólares E a gente depositou 200 Se liga na faquinha dentro do jogo Ela veio com float 035 Não é o melhor flat Na verdade é um dos piores floats pra uma field tested Mas de qualquer forma é uma faca de 400 e tantos dólares, velho Então a calta dada Se você for depositar no cestigol.net Deposite utilizando o cupom SAulo Pra ganhar 40% de bônus no seu depósito Agora vamos lá jogar um M&M Que eu quero muito da bala Salve, clã Faz um rush fundo aí sem parar Sit. Bot. 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 Mais um meio, mais um meio, para dentro da porta. CT miado, CT miado, CT miado, CT miado ultimo, bomb, to miado, uchtando. Ah, o P5, mais um meio. O cara não vai trazer isso Ah, o cara rushou de negue é fundo Agora eu tô puto, viado Ok Ok Aqui pra vocês Pegou um fundo Pegou um B Opa Flash é fundo Pegou uma fleca 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 Pegou um monte Pegou um ability Pegou um ability Pegou um ability também Tem três caixas. Opa! Tá escuro. Menos 45, é, ele mandou. Menos 45, último. GGWP. Saulinho Off-Live quando resolve jogar séries que dá, velho. 81 barra 6, sem ghost, sem nada. É isso, meus lindos. Um beijão. Não o P Supremo ainda, mas vamos ver se nós upa. Tomara que sim. Então, meus lindos, uma hora da manhã e eu aqui fazendo um doideira e gravando pra vocês. Tô aqui pra fazer dois contratos na Valve. Um deles a gente vai tentar... Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, irmão? Aqui está. O primeiro a gente vai tentar ganhar Fire Serpent. Eu comprei uma P2000 StatTrek como uma onda. Factory New, vale 3.300 reais ela. Eu comprei ela pra fazer esse contrato com outras 10 skins Factory New. Com outras 9 skins Factory New, melhor dizendo. E o outro contrato que a gente vai fazer é da P90 StatTrek Trigonometria Veterana de Guerra pra tentar ganhar a Alpia Zimov StatTrek Black Scope. Show? Vamos começar pela Alpia, né? Porque a AK tem que ser a cerejinha do bolo. Vai, vamos que vamos. Primeiro, vamos colocar primeiro as P90, vai. Pronto, colocamos 6 skins que podem fazer o contrato pra Alpia Zimov e 4 skins Veterana de Guerra, 4 Tech Nines Bomba de Combustível que pode vir a AK Revolução de Neon. Não é ruim também não. Porém, a Alpia Black Scope é a única que vale a pena. Oi! God, 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 God. Ela veio, Float 076, não é uma Black Scope, não é uma Black Scope. Mas pelo menos veio a Alp StatTrek, a Zimov. Vale 650 reais, acredito eu que não foi profite. Mas também não foi um prejuízo tão alto assim. A gente perdeu uns 300, 300 e poucos reais. Mas tá bom. E agora, clã? Vamos direto ao ponto, velho. P2000, como uma onda, StatTrek, 3.500 reais. Só vai, velho. Comprei outras 10 skins Factory New, outras 9 skins Factory New, melhor dizendo, pra gente fazer esse contrato. 5% de vinho, uma K47, Fire Serpent, Factory New, StatTrek. Fé. Foi. Ai. Abala. 500 reais, Lovar. Tá bom, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.